Música Por tudo que fez Mas agora chegou minha vez De mostrar Como sou feliz Pela sua companhia Te agradecer Por toda a alegria Pai, mamãe, eu te amo Do fundo do meu coração E o funk que está escutando Eu mando e danço com emoção Pai, mamãe, eu te amo Do fundo do meu coração E o funk que está escutando Eu mando e danço com emoção Pai, mamãe, eu te amo Nunca vou te esquecer Pois vocês são muito boas E agora quero te dizer Que vocês são os meus Melhores amigos Pai, mamãe, eu te amo Do fundo do meu coração E o funk que está escutando Eu mando e danço com emoção Pai, mamãe, eu te amo Do fundo do meu coração E o funk que está escutando Eu mando e danço com emoção Pai, mamãe, eu te amo Do fundo do meu coração E o funk que está escutando Eu mando e danço com emoção Pai, mamãe, Pai, mamãe Pai, mamãe, eu te amo Pai, mamãe, eu te amo